Nesse vídeo eu vou passar uma receita de ceviche para você fazer em casa. Ceviche é aquela comidinha de peixe que a gente acha que é cru, mas não é, porque ele cozinha no limão, tá? Então eu vou fazer um pouquinho de ceviche com tilápia aqui na minha casa. Bem simples, bem prático, a forma mais prática possível, que eu gosto de coisas práticas. E eu imagino que se você caiu nesse vídeo, também gosta. Se você ainda não me conhece, meu nome é Viviane Rocha, já se inscreve e deixa aqui seu comentário se você conseguiu fazer. E para fazer essa receita eu vou usar filé de tilápia, tá? Que eu comprei aqui, ó, tá 60 reais o quilo, mas você pode achar mais barato aí na sua cidade. Três limões, azeite. Para acompanhar eu vou comer essa saladinha aqui, mas você pode acompanhar com qualquer outra coisa. Aí eu comprei esse milho também para dar uma crocância. E essa fava, mas você pode usar qualquer amendoim, alguma coisa só para dar uma leve crocância. Eu já comprei tudo picado, esse vinagrete aqui, que na verdade é salsinha, cebola e tomate, cebolinha e coentro, que eu particularmente não gosto muito, mas eu vou usar. Também comprei uma coisinha de pimenta dedo de moça, não vou usar tudo, obviamente, né? Mas eu vou fazer molho com o restante. De utensílio eu vou usar o espremedor de limão, a faca, né? A fiada e vou usar essa bandeja aqui também. Vou deixar aqui na pia. Ah, e primeiro, né? Limpa todo o seu ambiente para caso caia alguma coisa você não perca. Bom, gente, eu abri aqui, né, o peixe e agora eu vou cortar o peixe em cubinhos, né? Minha faca está afiada. Então, deixa eu cortar aqui o filé de tilápia em cubinhos. Ó, cubinhos de um dedo. Porque lembra que isso daqui você vai comer como se fosse cru, assim. Mas lembrando que ele não vai estar cru, tá? Então, eu estou cortando aqui tudo em cubinhos. Eu como peixe cru, porque eu gosto. Mas tem gente que não gosta, não come, né? Espera marinar no limão. Cortar aqui rapidinho. Pronto. Cortado o peixe. Coloquei o peixe aqui na vasilha. Eu vou cortar o limão. E vou espremer dentro de um copo ideal, né? Vou espremer aqui dentro de uma xícara. Vou usar o suco de dois limões para não ficar tão pesado. E aqui, eu vou aproveitar para fazer uma coisa que eu não tinha pensado antes. Que é adicionar umas raspinhas de limão. Eu sempre lavo o limão. Antes, né? Nossa, mas parece que o meu raspador aqui está meio cego. Raspinha de limão é bem gostoso. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar o sal aqui. Nesse copinho já. Então, eu tenho o meu salzinho aqui separado. Já vou adicionar aqui. Porque daí ele já incorpora. Vou pegar uma pimenta, um dedo de moça verde e uma vermelha. Aqui, que eu vou passar uma aguinha nelas. Vou cortar no meio. E eu tiro a semente, tá, gente? Porque senão fica muito pesado, muito forte a pimenta. Da outra também. Eu vou tirar aqui a semente. E vou tirar a semente dessa daqui também. E vou tentar cortar ela o mais fininho que eu consegui. E bem fininho mesmo. Ó. Pode ver que ela está bem fininha. Porque daí o sabor, ele fica mais imperceptível. Esse peixe que está aqui, eu vou colocar ele na geladeira, tá? Como é peixe, é um negócio mais sensível. Não é bom ficar longe da geladeira. E vou aumentar o volume da geladeira aqui. Por isso que eu gosto de comprar já tudo cortadinho. Porque o que me desanima de cozinhar às vezes é o tempo, né? E eu vou colocar essa pimenta, onde? Naquele sal com limão que eu tinha feito. Vou jogar esse sal com limão aqui, ó. Pra ficar mais fácil de vocês verem. Tá? Vou colocar até um pouquinho de água aqui. Bom, isso aqui vai ser meio que o temperinho do nosso ceviche, né? E aí, gente, eu compro, eu já falei pra vocês, tudo cortadinho assim, ó. Né? Então, já vou jogar aqui também, pra ficar temperadinho. Pra ele ir curtinho. Gente, tá pequena essa... E aí, eu vou jogar o outro limão por cima. Você pode colocar também no seu ceviche fruta, tá? Como eu comprei caju, eu vou colocar um caju aqui junto. Porque fica muito gostoso. Aqui, o meu caju. E aí, o caju eu vou cortar no mesmo tamanho que eu cortei o peixe, ou até menor. Pra quem é vegetariano, dá até pra fazer só com caju. Tem lugar que vende ceviche de caju. O legal é você trabalhar com a faca bem afiada, né? Agora eu vou colocar um pouco de cebolinha. Reparou que eu não coloco alho? Tem gente que coloca alho no ceviche, mas eu acho que dá um gosto muito estranho. E eu vou colocar... E eu gosto de alho, viu, gente? Um pouquinho só de coentro, que eu não sou fã de coentro, como eu já disse. E agora, gente, eu vou misturar isso daqui, ó. Misturando bem. Aí eu vou colocar um fiozinho de azeite. E agora, gente, eu vou pegar lá meu peixe. E misturar tudo isso. E misturar tudo isso. Acerto o sal. Percebi aqui que tem espaço pra mais um limão. Então, eu vou espremer aqui mais um limão em cima dele. E o segredo do ceviche, gente, é deixar ele curtindo um pouco, tá? Mas como eu quero almoçar... Mas como eu quero almoçar, eu vou servir ele agora. E aí, no jantar, eu como mais um pouco, tá? Então, eu vou pegar um prato. Vou servir ele aqui com uma colher maior, né? Pra vir o caldo, ó. Vou colocar essa saladinha de lado. E esse ceviche aqui, eu vou tampar e vou deixar na geladeira. No jantar, no jantar, ele vai tá outra coisa. Aí, gente, pra complementar, o que que eu fiz? Joguei aqui aquela fava e o milho e bono apetite. Eu tô precisando. Tchau, tchau.